Vamos lá, Júlia, passear? Que foi, Flo? Vem cá, sobe aqui, sobe aqui, e aí, vamos passear, bora? Ah, gente, isso daqui é a Júlia. Levar a Júlia hoje já pra um lugarzinho aí com água pra brincar um pouquinho, não sei se ela gosta, né, Júlia? Vamos ali em cima, vem cá, não sei se eu levo tua bola, vem cá, só vem cá, deixa eu pegar tua bola, quer que eu leve a bola? Aqui, ó, a bola, ae, Júlia, e aí, leva tua bola, mas só que essa bola, ela afunda, essa bola, ela afunda, né? Vem cá, nega, vem cá, olha só, olha só essa bola que eu comprei, gente, material muito duro, ó, muito resistente, e ela, ela é oca aqui, ela afunda, ela é bom pra treinar treinamento de faro com o cão, essa bola afunda, perfeita, perfeita pra faro, e muito duro, já botei até cachorro adulto meu aqui pra morder ela, e ela não tem nenhum arranhão, ó, olha só, o cachorro grande não conseguiu fazer nenhum arranhão nela, e ela pula bastante, o cara bota aqui o cheirinho que quer, não sei, né? Às vezes o cheiro, o seu perfume pra ela procurar você, e acostumar o cachorro com esse brinquedinho aqui com o cheiro, não é legal? É, Júlia? Vamos ver se a Júlia gosta da bola. Júlia, ó a bola, ela foi pegar um mamão novinho, ei, larga esse mamão, vem cá, vem cá, Júlia, vem cá, deixa esse mamão da boca, aqui ó, aqui ó, a bolinha, bolinha, lá, vai, aí, aí, tudo bem, vem cá, vem cá, Júlia, Júlia, aqui, ei, moça, vem cá, deixa eu falar com você, quer que o papai leve tu pra passear, quer? Eu vou levar tu pra passear, beleza? Vamos embora, vamos embora, vamos passear, vamos passear, essa é a Julinha, gente, essa é a bebê da casa aqui, ó, chegou pra somar aqui no canil, a gente deixou ela aqui, linda, mas eu não vou levar tua bola, não, porque eu acho que eu vou perder, e ela afunda, eu vou levar ela pra um lugar que tem água, essa bola, não dá certo. Olha aí, gente, essa é a Julinha São Severino, muita gente deve estar perguntando, como é que o cara bota num pastor belga de Malinois, o nome de Julinha? Acontece que Juli foi o nome da minha primeira cadela que eu tive na minha vida, esperei muitos anos pra poder ter meu primeiro cão, e o nome da minha primeira cadela teve o nome de Juli, e por lembrança, falei pros meus filhos essa história, e como todos sabem, eu tenho criança, filhos pequenos, e eles batizaram ela como Julinha. terminei registrando, esta princesa, como Julinha São Severino. entra na água com ela, vai, sai correndo, sai correndo. E aí, Juli, Juli. E aí, Juli. E aí, olha aqui, olha aqui. E aí. E aí, olha aqui. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Aproveitando aqui o passeio com a Julinha CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL